O futebol se joga em qualquer lugar, mas o Projeto Alpes, de Pirapózinho, que atende aproximadamente 250 crianças, além de futebol, ensina valores sociais. É o que mostra a reportagem de Eduardo Maduro. Emoção é algo comum no futebol. É assim no começo de todo treino, até dar o passe certeiro para a evolução pessoal. Aqui em Pirapózinho, cidade vizinha de Presidente Prudente, o Projeto Alpes dá o pontapé inicial com crianças a partir dos 4 anos. O objetivo principal do projeto é promover a inclusão social através do esporte. E aí pessoal, bora jogar bola? O responsável pelo projeto atende crianças com o sonho de se tornarem jogadores de futebol. No entanto, a formação dos cidadãos é o principal foco do projeto, que existe há 8 anos. O nosso projeto visa muito a parte educacional deles. Então, aqui nós acompanhamos eles nas escolas. O moleque está com muita nota vermelha, com muito problema na escola, ele vai treinar, mas não vai participar de jogos. Então ele vai sempre olhar o coleguinha dele indo jogar e ele vai ficar com vontade. Então é um que ele melhora. A atividade física é importante para a formação da criança. Principalmente no aspecto disciplinar e social. Nessa fase da vida é interessante que a criança pratique não só um esporte, mas muitas modalidades esportivas. E isso vai ser muito importante para o desenvolvimento motor dessa criança. Ela vai formar um repertório motor vasto. Outra coisa que é interessante é a questão da socialização com outras crianças da mesma faixa etária. A questão das regras para a criança é muito importante saber e já aprender logo cedo a respeitar regras, não só no esporte, mas também que isso vai influenciar na vida dela. As crianças atendidas não precisam pagar taxa para participarem do projeto, que possui treinos de segunda a segunda. Financiar. Algumas coisas a prefeitura ajuda nós com o transporte e nós temos uma parceria com eles, que é a manutenção de um professor de educação física. E o resto são colaboradores que nós temos, patrocinadores fixos, que ajudam nós a pagarmos o aluguel do campo. E algumas despesas como lanche, algumas coisas para as crianças. Os responsáveis demonstram felicidade e incentivam o projeto. A gente está notando bastante diferença, mesmo porque o Alex também cobra bastante deles a respeito da escola, não só aqui no futebol, mas também na escola. Então a gente já percebeu a diferença também na escola e dentro de casa também. A prática esportiva, além de contribuir para o desenvolvimento motor, ela também é importante para o desenvolvimento cognitivo. O futebol faz com que a criança desenvolva o raciocínio que qualquer modalidade esportiva exige. O projeto já colheu frutos, como o jogador Wesley Silva, que atuou por cinco anos na categoria de base do São Paulo e hoje está no sub-20 do Grêmio Prudente. Ele gostava mesmo de fazer os garotos se esforçarem mesmo, se dar ao máximo. O jeito que ele trata os moleques é o que faz os moleques chegarem na hora do jogo e se esforçarem bastante. Além de Wesley, outros atletas estão sendo monitorados por grandes clubes brasileiros. O Yuri e o Giovanni. Um tem 10 e o outro tem 9 anos. Estão monitorados pelo São Paulo. Apesar dos benefícios do projeto, é necessário tomar cuidado com a exposição das crianças a competições de alto desempenho. Deve-se evitar a especialização precoce, que em alguns casos é muito comum. Ou seja, aquela criança que sempre é estimulada a praticar só um esporte e buscar ser vencedora naquele esporte. Então ela passa a participar de competições muito cedo e ela busca o sucesso naquele esporte. E sempre priorizar a diversidade de estímulos nessa faixa etária. Com a bola nos pés, Tauã demonstra habilidade. Mas já com as palavras... E aí, Tauã, beleza? E aí, quando é que você começou a jogar aqui? Uns 3 anos de idade. 3 anos de idade? Você gosta de jogar aqui? Gosto. E qual posição que você joga sempre? Atacante. Atacante? Tá certo. Para fazer a inscrição no Projeto Ops, basta ir até o campo da Vila Santa Rosa, que fica na rua João de Abreu, número 186. Ou entrar em contato com o coordenador Alex pelo número 99634-6758. O aluno deve estar regularmente matriculado na escola. E aí, gente, você é um dos dois 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 dois